Aqui está! Sabe, uma bebida não vai matar você. Entrega uma bebida. Drunk Chara jogando! Não, não, não. Não, não chore. Aqui, pegue essa bebida. Eu ia beber ela, mas eu acho que você pode ficar com ela. Tudo vai ficar bem. Chara, você quer algumas cervejas de chocolate? Não, 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 não. Oi, Chara. Uma pergunta rápida. Se você sentisse que você estava prestes a se tornar o Chara que todo mundo teme, o que você faria? Você afastaria as pessoas ou manteria todo mundo perto? Ezreal, você pode responder se você achar que deve. Hã? E-eu... Chara, você matou aqueles caras porque eu vi você matando alguém hoje. P-para! Chara, você realmente acha que pode virar as costas para tudo o que você era? Tudo o que você é? Você realmente acha que você pode apagar o seu passado, Chara? Comida de alma para o pensamento. Chara, eu mal consigo acreditar que você teve essa ideiazinha de que você e o Frisk poderiam ser alguma coisa. As coisas que você fez para machucar as pessoas que você ama. As coisas que você fez para machucar o Frisk. Agora, você está dizendo para você mesmo que você não é mais aquela pessoa. Bem, desculpe falar isso para você, mas... Você vai sempre ser aquele demônio dentro daquela pessoa horrível. Se eu fosse Frisk, eu nunca te perdoaria. Eu não sou um assassino. Eu não sou um demônio. Não, Chara. Não beba. Parece que vai ajudar, mas é só temporário. Ela vai passar lentamente e então vai morrer. Do nada. Talvez você possa parar de beber álcool e beber suco de uva. Não, Chara. Não beba de novo. Você estava tão bem. Chara, sem álcool para você. O que o Frisk diria se estivesse aqui? Ei, Chara. Não comece a beber por causa do Frisk. Se acalme. O Ezreal tem um bom ponto. Só vão jogar alguns jogos. Nossa. Era muito álcool. AAAAAAAH! Me dá! Não! Não acredite nesses babacas, Chara. Eles só estão tentando dar um gatilho em você. Todo mundo cala a boca. É claro que ele fez decisões ruins, mas ele é uma boa pessoa. Chara. Eu sei que você fez coisas horríveis. Mas agora você já está se redimindo. Chara. A diferença entre um demônio e você é que um demônio não pode parar. Mas você pode. Mas você pode. E parou. Olha, Chara! As pessoas se importam com você! Ezreal, deixa o Chara beber! Não! Gente, vocês não entendem! Eu permiti para o Frisk que ia tomar conta do Chara! Ele vai ficar tão puto quando voltar do trabalho e dar de cara com essa bagunça! Ezreal Dreamer, o que os Eskers fizeram? Ei, Chara! Você já tentou o Pokémon GO? Está sendo uma trend recentemente. Não tenho certeza se você já foi perguntado isso ou se tem muita gente perguntando essas coisas. Essa é uma ótima ideia! Chara, me deixa o telefone, por favor! Claro! Eu amo Pokémon! Essa vai ser a distração perfeita para você, Chara! Eu não tentei isso ainda, então vamos ver no que dá! Frisco, por que você não me ama? É porque eu sou uma pessoa ruim, não é? Me desculpa, Frisk! Eu sou um idiota! Eu vou ficar com seu telefone um pouquinho, ok? Vamos baixar esse jogo, não vamos? Você tem que parar com isso, Chara! Por que? Pela primeira vez eu não estou machucando ninguém. Sim, está! Talvez se você tivesse sóbido por mais tempo, saberia como machucar mim, Frisk, papai e a mamãe! E... E... Está machucando você também, Chara! Se você não parar... Você vai... Você vai... Vou o quê? Vou me envenenar? Alcoolismo pode ser muito ruim não só para você, mas para todos ao redor de você. Eu não estou dizendo que Chara deveria parar, mas talvez ele deva dar uma olhada e ter certeza de que a bebida não está causando maiores problemas na família ou amigos dele. Asriel, só deixa a mulher beber para a dor passar! Não, o Chara já está meio bêbado por causa de vocês, gente. Mulher? Eu pareço uma mulher para você agora? Chara, não! Foi só eu ou o Cory Frisk acabou de pegar bebidas no background? Espere um minuto. Cory Frisk, o que você está fazendo com as bebidas que nós demos para o Chara? Se tornou quase impossível sem precarregar elas todas para a comparação que transforma álcool em combustível. Então a gente transferiu a caixa de entrada do Chara para todos os pacotes que não são cartas para chegar direto na fábrica. É muito triste, sabe? Agora Chara não pode receber nenhum desses presentes fofos e genuínos. Fiquem orgulhosos pelo que fizeram! Chara, coloca suas calças agora! Ei, Chara, vejo que você não está levando essa coisa de friendzone bem. Encontrei alguém que poderia ser um par perfeito para você. Bem, se você estiver pronto... O nome dele é Jerry. Joga o Jerry no Chara. Bem, se divirta aí, falou! Ai, mas que dia cheio aqui no trabalho. Esse tal de Chara fica recebendo essas coisas. Meu Deus, quanta bebida! Hã? Ué, velho, tem Wi-Fi aqui não, mano? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto